Ficou falando de minha ex-mulher e pior do que ela, que nem todas pro... E sábado você tava f... Eu não, eu juro que não tava Vira as costas, vira sua f... Não foi Vira Incrível, mulher é pega traindo o marido, não só com um, mas com vários homens E o marido fica revoltado, acaba julgando ela pelos atos que cometeu A mulher até tentava negar o que ela fez Mas a pressão psicológica do marido e as agressões eram maiores E ela acabou assumindo com quantos homens ela saiu Assista o vídeo e tire suas conclusões do fato ocorrido Deixe seu comentário, deixe seu like Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificação com novos vídeos O Thiago também não anda comendo O Thiago também não, eu juro É o Thiago, é E neguinho, né? E neguinho, mas não foi Pra mostrar que ela é uma corneteira descarada Tirando onda de... Tira as costas Vira a sua... Vira Aí, ó, tá vendo aí, né? Aí, a p*** de onde? Cê mora onde, cachorra? Cê mora onde? Cê mora onde? Do Rio Sena E você é p*** de onde? Do Rio Sena É, tá vendo aí? Fica tirando onda de gostosa, de boa azul Ficou falando de minha ex-mulé e pior do que ela Que nem todas... E sábado você tava f*** com quantos? Eu juro que não tava Cê tava f*** com quantos? Sábado, cheguei lá em sua casa, tinha quantos? Tinha dois meninos lá, como você viu É, não tava Não tinha lá em sua casa Olha pra mim Não tinha dois machos em sua casa? P***, não tava não Não tinha cachorra Não tinha sua p*** Não tinha Viu? Eu peguei seu celular Tinha mensagem de quê? Que você falou Que tinha vindo do hotel Ou pro mototaxi E lhe pegar, não foi? Gilmar, pelo amor Você não foi Foi, mas eu não tive Sim Mas, venha cá Neguinho não anda Pagando pau pra você Que você mesmo fala Hein? Ele mandou duas vezes Dinheiro pra mim Sim Ele não dorme lá em sua casa também Não, eu te mato Você sabe Levante Levante sua cachorra, vá Viu? Isso aí, ó Tá vendo? Você é uma cachorra E é uma p*** Só tô fazendo esse vídeo Porque é corneteira Descarada E fica tirando onda Tirando onda De boazinha Mas uma verdadeira De uma p*** Isso aqui E a galera fica dizendo Que é um anjo E aí E aí E aí E aí E aí